E, portanto, saúde mental é isto, é estarmos bem. Quando não temos saúde mental, a ligação a estas adversidades que vão acontecendo, a forma como vamos encarando as incertezas da vida, e estamos a falar de incertezas num momento em que... Há tanta incerteza? Temos tanta incerteza, ou a consciência. Por um lado, achar que se uma pessoa tem doença mental, então é uma pessoa em quem não se pode confiar. Portanto, as pessoas não podem pedir ajuda, não podem assumir que têm um problema, porque senão sentem-se ainda mais desprotegidas e mais vulneráveis do que já estão. Porque, ao contrário de partir uma perna, as pessoas são postas de lado, como sendo alguém que não é de confiança para o cotidiano, para existirmos, para podermos pensar em conjunto, trabalhar em conjunto, falar em conjunto. E, por outro lado, também num discurso diferente, que é o discurso de que diz, se estás doente e estás a sentir mal, a culpa é tua. Isto era uma coisa estranha, incompreensível, e, portanto, podia ir para muitas vias para este estudo. E aqui, que tinha a ver, o meu estudo inicial começou pelas questões de orientação sexual, como é que é possível agredir, expulsar, matar, queimando, afogando, isto através da legislação, expulsar das igrejas, igrejas estas que dizem que Deus é de todos, como é que era possível isto? E depois uns ficam fora da porta, não é? Das diferentes igrejas, o que é isto? E, portanto, esta é a minha indignação. O que é que leva a que se faça tão mal a alguém que senta de uma maneira diferente e esse seu sentir não nos faz mal nenhum? Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.